Música Nath, Nath, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo G Oi? Bem-vindo ao Mundo G, mulher você é muito alta Mundo G é o que? Me explica Mundo G é um canal pela internet de entretenimento Ai, é entretenimento adulto ou não? Não, ui Nath, tudo bem? Tudo bem Hoje é um dia muito importante para o orgulho LGBT Como é que é para você participar disso? Ah, eu fico muito feliz na minha terceira parada Quer dizer, na minha terceira parada No ano passado eu estava no chão Desespero porque eu queria participar E tudo estava contra mim Esse ano muita coisa mudou Eu estou trabalhando, estou muito, muito, muito feliz É um dia muito importante Como digital influencer, como influenciadora nas redes sociais Por que você acha, por que você acha que é importante política? Eu não entendi nada da pergunta Mas com certeza ela fez uma pergunta muito linda E a minha resposta é muito obrigada Música Política, para você, por que é importante? Porra, ela veio militar mesmo essa hora Com uma caixa de som estourando no meu ouvido Muito obrigada, parabéns a todos Ô, Nath, estou muito feliz Porque hoje nós estamos de Bob e Tom Rio Tom, para quem não veio na parada Qual é o recado que você daria? Venha para a parada Venha preparada para a parada Beba muita água, se cuide Toma cuidado com o celular Porque São Paulo é complicada Mas o nosso amor e o nosso orgulho é muito maior que tudo Nath Rio, do final Mundo G Obrigada Vale